Em turno definitivo, a Câmara aprovou o projeto de lei que institui nas escolas da rede municipal de Goiânia a semana de promoção da educação socioemocional. A autora, vereadora Lucila do Encanto, explica que a intenção é promover atividade sobre o tema anualmente durante a semana do dia nacional de educação 28 de abril. A parlamentar espera fortalecer medidas voltadas à prevenção de transtornos emocionais e da violência na comunidade escolar. O que eu quis com esse projeto é trazer à tona a emoção, a vivência interna dos próprios alunos que hoje está esquecida. A questão principalmente do bullying, que ainda não é levado a sério, e a gente sabe que o bullying traz muito dano para o emocional da criança e do adolescente. Então, essas crianças, elas também têm que ser assistidas emocionalmente falando, não só na educação, do dia a dia, do aprendizado, mas trazer de volta à escola o aprimoramento emocional entre aluno, família, para que essas crianças possam ser identificadas, tratadas, juntamente com as suas famílias, desenvolver dentro da escola não só palestras, mas práticas de como tratar seu colega bem, de como aceitá-lo, ele, independente se ele é diferente ou não, o respeito ao próximo, o respeito para consigo mesmo. Então, trazer esses valores, para tratar mesmo emocionalmente, psicologicamente, essas crianças, e assim, nós prevenirmos mais atentados, mais violências, né? É não a violência, e sim o diálogo. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.